Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem você compartilhar também se inscrever daquele likezão e compartilhar e me ajuda a crescer aí, cara, vamos crescer. Seguinte, galera. Eu vi aí o Felipe Melo que parece que acertou aí com o Fluminense, né? Foi apresentado lá, até vestiu a camisa do Fluminense. Fluminense, mas o que eu achei engraçado é a cara do Felipe Melo, né, cara? Ele parece que não está feliz, né? Essa que é a questão, né? Uma foto dele muito estranha, assim, não está felizão. A galera mandou no WhatsApp pra mim hoje à tarde e eu falei, meu Deus do céu. Está muito estranho, até eu dei risada. Falei, cara, vou ter que falar alguma coisa sobre isso, né? Que o Felipe Melo foi apresentado lá, né? Vestiu a camisa, não fez uma cara, aquela alegria toda, uma cara meio séria, um sorriso meio amarelo, é esquisito, né, cara? Sei lá, né? E aí, ó, Fluminense anuncia oficialmente o volante Felipe Melo e brinca com fama de cão de guarda. Rof, rof. É. 38 anos, não renovou com o Palmeiras, né? É o primeiro reforço do tricolor carioca pra 2022. E lembro também que o Fluminense está fazendo uma investida no William Bigode, né, cara? O William Bigode parece que não se acertou com o Santos, teria dado uma esfriada na negociação lá e aí, talvez, o Fluminense entrou na jogada, né? Trazer o bigodão aí pra compor do time, né? Um baita de um reforço, né? Na minha opinião, o Bigode é um bom cara, tem que deixar ele jogando, né? É um cara meio faz tudo ali na frente, né? Se ele quiser jogar no centroavante, ele joga. Se tiver jogar de ponta, ele joga. Se jogar no meio, ele joga. Ele é foda. É falso novo, qualquer coisa que dá pro Felipe pro bigode fazer ali, e ele faz ali na frente, e muitas vezes resolve, né? Não foi uma vez só que o bigode resolveu o jogo pro Palmeiras, né? Foram várias, inclusive, né? Então, vamos lá. Olha só o que o Felipe Melo falou, né? Eu sou um cara leal a quem é leal comigo, quem me dá oportunidade. Então, minha lealdade é total ao Fluminense. Um clube que me abriu as portas, e isso pra mim não tem preço. Pode poder chegar a um clube de tamanha grandeza como é o Fluminense e gerar expectativa é muito importante. Motivo de muito orgulho. Disse Felipe Melo no site oficial do Flu, né? Só a cara dele que não tava lá, aquelas coisas não, viu? Eu vou pegar essa foto, eu vou colocar, gente. Vamos ver. Viu, galera? Então, é isso, né? Felipe Melo no Flu, o bigode talvez, né? Entrando aí pra jogar no Fluminense também, né? E o Palmeiras trazendo aí seus jogadores pra ser um time competitivo, né? Vamos ver. Até agora não vi nenhum grandão ainda no Palmeiras, né? Nenhum Cavani, né? Nenhum Felipe Coutinho, que tava falando Felipe Coutinho, agora não fala mais. Nenhum, é, o Marcelo, né? É o que a gente queria, né? A expectativa nossa era essa, né? Mas não é o que tá acontecendo. Valeu? Beleza!